Um homem invadiu a casa da ex-mulher. Lá estava o cunhado, estava a sogra e estava também a ex-mulher. Como terminou essa história, é o que você vai ver agora. O alvo do criminoso era a ex-mulher dele. Cássia foi atacada enquanto dormia. Quando eu cheguei aqui, eu já estava esfaqueando ela. Dona Lúcia também saiu ferida ao lutar pela sobrevivência da filha. Eu tinha que fazer alguma coisa para salvar minha filha, senão ele teria matado ela também. Com certeza. E na hora que ele estava me esfaqueando, ele olhou para ela e ainda falou, eu vou te matar. Já a morte do filho, ela não pôde evitar. Bruno foi assassinado a sangue frio. Era café da manhã junto, almoço junto, café da tarde. Ele, olha, não tenho um milímetro para falar mal dele. Ele nunca me respondeu, nunca alterou a voz comigo. Era um filho maravilhoso. Nossa, eu vou sentir muito. Me ajudava demais. Me ajudava demais. Um assassinato presenciado pelo enteado da vítima, de apenas 12 anos. Meu filho subiu, mãe. Deram facada no Bruno. Qual a motivação para o ataque impiedoso? Onde está Paulo? O Cidade Alerta entra no caso ao lado desta mãe, em busca de justiça. Dona Lúcia recebeu alta médica. E hoje volta ao local do crime. Não consegui limpar nada ainda. Por todos os lados, as marcas dos instantes de terror que viveu. A gente já vê que tem panchas ainda, né, de sangue. É todo lado que tem. Aqui é o quarto do meu quarto. Meu quarto, ó. Nem meia ainda. Eu saí do meu quarto, ele me empurrou. Aí ele veio pra cá. Quando eu cheguei aqui, ele já estava esfaqueando ela. Aí eu entrei na frente, foi quando ele me pegou. Aí ele me abaixou e esfaqueou ela mais um pouco. Aí depois ele bateu na... Esfaqueou a minha cabeça. E meu filho morto no portão. Ele primeiro matou meu filho, depois ele entrou aqui. Meu filho tentou impedir a entrada dele, porque ele sabia que a gente estava dormindo. Aí ele... Acho que ele fez o meu filho lá pra poder ter a liberdade pra entrar aqui. Nos registros dos momentos de união, uma família aparentemente feliz. E ele era um amor de pessoa. Nossa, você não faz ideia. De um tempo pra cá, ele mudou, mudou, começou a agredir ela. Não deixava ela sair de casa. Agressivo mesmo. Esta foto da dona Lúcia com o filho Bruno foi tirada no casamento de Cássia e Paulo. Bruno foi padrinho da irmã. O casal ficou junto por 12 anos. Tempo suficiente pra que a verdadeira personalidade de Paulo fosse revelada. Ele deu até nas costas dela com um facão, um podão, mas só que de... fechado, né, assim, de costa. Só que isso ela não havia me falado. Há pouco tempo eu fiquei sabendo. Falou que ia atirar fogo na minha casa. E por que ele começou a agir dessa forma, ciúmes? Eu não sei bem. Eu não sei. Ele não aceitava separação. De jeito nenhum. Há oito meses, Cássia decidiu colocar um ponto final no relacionamento. E veio então morar aqui na casa com a mãe. Imaginando que se veria livre das violências. Não foi o que aconteceu. Paulo continuava a perseguindo, a agredindo sempre que a encontrava, a ameaçando, inclusive indo atrás dela no trabalho. Cássia precisou mudar de emprego por três vezes com medo dele. Cássia era atendente de lanchonete. Uma mulher batalhadora que só queria seguir em frente. Hoje está internada em estado grave. O Bruno e a namorada estavam na casa de um casal de amigos aqui na rua mesmo. Ele iria pernoitar na casa da namorada. Veio guardar o carro na casa da mãe. Ele abriu o portão para guardar o carro. Esse lado ele colocou aquela corrente aqui na lixeira, porque senão essa parte do portão fecha. Abriu essa parte aqui e quando estava de costas para esse lado da rua, foi atacado pelo ex-cunhado. Ainda tentou fugir e acabou caindo bem aqui no chão. Com certeza o objetivo dele era evitar que Paulo entrasse na casa da mãe. O Paulo entrou, pois atacou o ex-cunhado fatalmente e teve, por conta disso, a entrada liberada. A ex-sogra dele, a dona Lúcia, dormia nesse quarto, enquanto a ex-mulher, principal alvo desse criminoso, dormia neste outro quarto. Ele veio diretamente para atacar a Cássia, sem chance alguma de defesa. Ela nem chegou a gritar, ela não viu que seria atacada. Foi golpeada a golpes de faca, enquanto dormia. A gente manteve aqui esse edredom que foi colocado no chão justamente para que a dona Lúcia não se deparasse mais uma vez com o sangue da filha. Mas, no momento em que o crime acontecia, ela se deparou. Acordou pelo barulho do portão que o filho havia aberto, veio até aqui e viu essa cena de terror. Se colocou na frente da filha, tentando evitar que o pior acontecesse. Acabou também sendo atingida, sendo gravemente ferida. E, nesse momento, esse criminoso fugiu daqui. Foi quando a dona Lúcia foi lá para frente, para chamar a ambulância, para chamar por socorro, e se deparou com o filho no chão, já sem vida. Não pude fazer nada para o meu filho. Não pude salvar ele. Luana namorava Bruno há quatro meses. O filho dela, de 12 anos, presenciou tudo. Meu filho subiu, mãe, deram facada no Bruno. Eu falei, que Bruno, filho? Ele e o Bruno, mãe. Eu já na metade do quarteirão desci correndo. Cheguei aqui, ele estava caído no chão. O velório do mecânico de 38 anos foi marcado por emoção e revolta. E por que ele? E a gente vai ficar na cabeça o porquê e tentar encontrar a resposta. Cássia foi socorrida, passou por cirurgias, agora está estável. Ela pede perdão o tempo inteiro, se sentindo culpada. Ela falou, mãe, eu não queria isso. Dona Lúcia ainda se recupera dos ferimentos. Mas as feridas não visíveis, ela teme que nunca cicatrizem. O que eu vou fazer sem ele aqui? Ainda bem que eu salvei minha filha, que era só nós três aqui na casa. A polícia militar foi acionada e fez uma varredura pelo bairro em Limeira, no interior de São Paulo. Paulo César Franco de Oliveira, de 36 anos, não foi encontrado. Ele já era procurado por descumprir a medida protetiva conquistada por Cássia depois do registro de duas queixas contra o agressor. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, sem oferecer chance de defesa à vítima. A faca usada no crime não foi achada. Diligências acontecem para capturar e punir o homem que tanta dor causou a esta família. Ele acabou com a minha família, ele acabou com a minha família. Nossa. E meu filho era muito querido, filha. Muito. Todo mundo amava ele. Ele, olha, ele... Toda hora que eu olhava para ele, ele estava com sorriso no rosto. E que a justiça seja feita. Conta de Deus, conta do homem aqui na Terra. Porque isso não pode ficar impune.